O Nacional, no fundo, mudou as peças, mas mantém a mesma estrutura, pode vir um pouco mais atrás, o Diego um pouco mais à frente, obviamente, e também o Nacional para desenvolver o seu esquema ofensivo. Miguel Rodrigues, coloca de baixo, cheira, atenção, Candeias a subir, faz bem o encorajamento de Candeias, e a bola fica a saltitar e está, é o gol do empate para o Nacional, Reginaldo entrou e marcou Rui França. Está a Coupeque. Bruno Miguel, a pressão de Diego Barcelos, Gonçalo, atenção, perdeu a bola, o Estoril, foge a Barcelos, atenção, já tem um cartão amarelo, Gonçalo, o Santos, Marcelos, Giannini, Zainadina, tira, Zainadina, rasteira, a bola vai para fora. Encheu o pé, Marcelos tenta colocar isolado o Giannini, de novo a bola no peito do Barcelos. Aqui está Ginaldo, dois gols em dois jogos, de facto impressionante para a estreia deste, com o Camisola do Nacional, a Cláudio Milagrandiar e o rebate cruzado para as mãos de Wagner. O Santos nasceu em França, o pontapé de Candeias do Canhoto, essa é a bola abatida para afastar a defensiva do Estoril, o pontapé da Zainadina, há pouco foi rasteiro, agora foi muito por cima. No 10 de 2011, quando conseguiu 42 pontos, um sexto lugar, na temporada passada ficou em oitavo com 40. Atenção, atenção original, tentava o passe ali para Barcelos, o lance foi cortado pela defensiva, estava a tempo lateral, direito do Estoril, afastou a bola de qualquer forma. O passamento para Marcelo, a grande área afasta a mano, tenta recolher Reginaldo, bem colocado a bola do lado direito. Atenção, o passamento é atrasado de Candeias, Giannini, quem surge é para afastar de qualquer forma Evandro, a bola para fora. Marcelos, Claudemir, Goma, aproximação de Zainadina, linha de fundo, o processamento é bom, de Reginaldo, o pontapé é bola, por cima da trave. Bom de tapé do Moçambicano, por cima da trave. Eventual a expulsão. Bom, nesta altura o técnico do Nacional vai, efetivamente, falando com o jogador. É, portanto, vai entrar. Evandro Carlitos, bom corte de Reginaldo, aqui no apoio à defesa, portanto, mostrando também a solidariedade para o que os seus... Carlitos. Filipe Gonçalves. De novo para Carlitos. Vira para Bruno Miguel. Mais por trás ainda para o guarda-redes, Wagner. Wagner agora num passo arriesgadíssimo. A meia altura. Não há falta, Goma. Atenção, Evandro. Atenção, Evandro. A tenta arranjar espaço. Filipe Gonçalves. Mano. Cai sobre ele a Giannini. Agora também Reginaldo. Faz falta sobre Carlitos. Faz falta sobre Carlitos. Há pontapé livre para o Estor... Certônio. O Estor... Guarda... O Estor... O Estor... O Estor... O Estor... O Estor... Não há falta... O Estor... O Estor... Atenção, Evandro. Goal! Goal!